A filosofia em relação à família, especialmente aquelas que têm filhos, que é da filosofia central no amor de mulher, o amor para ser verdadeiro tem que dizer é porque eu te amo que não quero isso, é porque eu te amo que eu não quero mais dinheiro que você seja desonesto, é porque eu te amo que eu não quero que você tenha uma sexualidade superficial, é porque eu te amo que eu não quero que você, mãe, se dedique a isso. Essa ideia de um amor evidente, ela é decisiva em relação a adultos, jovens e crianças. Afinal, você e eu, na escola, na família, não podemos ser irresponsáveis. E o que é a pessoa irresponsável é aquela que é o irmão da responsabilidade que tem. Quando eu acredito que uma criança ou de jovem acha que desejos são direitos, e eu escuto o texto formando, desejos não são direitos, desejos são direitos só quando você nos conquista como direitos. Eles não são do ponto de partida. Cuidado, hoje uma parte da nova geração que é belíssima, jovens, 14, 15, 16 anos, uma geração que tem, agora, tem centro de urgência, conectividade, simultaneidade, instantaneidade, uma disposição que trabalha às coisas do máximo, uma parte do jovem está sendo criada sem a ideia de discurso, sem a ideia de discurso, isto é, achando que as coisas do pessoal desejadoras você vai ter. Por exemplo, às vezes você já chegou a uma fase da vida, você tem uma boa casa, às vezes você tem uma chácara. Há muitos meninos e meninos que olham como se aquilo fosse automático. Não olham, e os trinta anos de discurso, de trabalho contínuo, de medicação, para chegar até tudo. Essa ideia é tão marcante, só para vocês perceberem aqui. Tem que definir que a geragem nunca morra a outros.